Bom dia aos colegas, bom dia a quem nos assiste. Na discussão desse projeto, no momento oportuno, nós votaremos favorável. Foi um projeto com discussão ampla no Conselho. Eu acho que ele vem ao encontro de tudo que nós temos discutido nessa Casa nos últimos tempos, que é garantir cada vez mais a melhoria do transporte público, do transporte coletivo. E, nesse sentido, eu gostaria de levantar, sei que é a primeira discussão, mas alguns questionamentos em relação à emenda aditiva do nobre vereador Bressan. Aparentemente, acho que muitas pessoas, não é o caso dessa Casa, parece que os ônibus trancam a mobilidade urbana, que os carros não se locomovem porque os ônibus perturbam, vamos dizer assim, as vias públicas da cidade, e quando, na verdade, é exatamente o contrário. Nós fizermos uma conta, eu não tenho os dados aqui, mas de quanto um ônibus transporta e quantos carros, sejam eles de aplicativos, táxi ou mesmo os individuais, a mobilidade se dá muito mais pelo transporte público coletivo. Nós discutimos o tempo inteiro aqui, foram pautas de várias sessões, a necessidade da diminuição do valor da passagem, dos atrativos para que o ônibus urbano tenha o maior número de pessoas possíveis, maior número de usuários, e esse tipo de emenda, na verdade, ele vai na contramão disso, porque hoje é os táxis. Os táxis vão fazer a conversão. Daqui a pouco, vai ter, eu não tenho a mínima dúvida, nos gabinetes e uma mobilização dos outros aplicativos, dos outros tipos de transporte, para também usar o corredor de ônibus. E aí acabou, né? Acabou a exclusividade da faixa única para os ônibus, que queiramos ou não, é o que garante um fluxo. Vocês imaginem quantos usuários ainda vão usar o ônibus, que já está a cara a passagem, já não é dos mais atrativos dentro, e agora vai ficar um congestionamento muito maior. Então, eu gostaria de ponderar essas questões em relação à emenda. A gente sabe também que o corredor de ônibus foi feito com dinheiro do PAC, que é um dinheiro exclusivo, a concretagem do corredor, para o transporte público coletivo. Então, nesse sentido, eu peço bastante atenção a essa emenda, porque, na verdade, nós sabemos, e eu acredito que isso é consenso nessa Câmara, que uma cidade desenvolvida, tanto do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da mobilidade, ela precisa investir no transporte coletivo, muito mais do que no transporte individual. Então, peço uma atenção no momento oportuno, também, da discussão dessa emenda. Muito obrigada.